Olá, eu sou Daniel Pan, coordenador de conteúdo do IED Rio. Hoje vamos falar do Master Profissional. Através de uma metodologia própria e atividade de mentoria, oferecemos a cada aluno um percurso individualizado dentro do curso. Seja ele um aluno que trabalha dentro de uma empresa, seja ele um empreendedor do seu próprio negócio. Eu sou a Yara Mendo, eu sou coordenadora do curso Master Profissional de Design de Espaços e no curso os alunos aprendem uma metodologia original e própria que vai dotá-los de uma autonomia criativa para o design de espaços. Eu sou o Marcelo Nascimento, eu coordeno o curso Master Profissional de Branding. Esse curso tem uma proximidade muito grande com o mercado. Durante o processo a gente constrói um projeto real de branding com professores que são referência na sua área de atuação no mercado. Eu sou Melina Dalboni, coordenadora do Master Profissional Fashion Marketing. O nosso curso oferece uma visão atual do mercado de marketing de moda, capacitando os alunos que desejam abrir sua própria marca e também aqueles que querem entrar nos departamentos de comunicação de moda.